E aí meu povo, hoje estou aqui em Aparecida do Norte, São Paulo, vambora! Liga na estrutura Eu estava fazendo a rota para Curitiba Aí eu pensei, por que não parar, né? Está no meio do caminho e tal Por que não parar aqui em Aparecida Para dar uma refrigerada, assim, né? Esparecer a cabeça um pouco Refletir Aí resolvi parar aqui Entrei ali, aluguei um hotel Fiz uma reserva ali, de hoje para amanhã Aí vou ficar aqui Amanhã eu vou embora Amanhã cedo eu pego e... Amanhã eu pego a estrada para Curitiba Ah, que lindo! Tem uns dizeres lá em cima Dá para vocês lerem, nossos pais estiveram todos Sob a nuvem Minha visão não está boa não, hein? Então, tem um esquema do teleférico também Não sei se vai rolar, vou ver ali quanto que é Se está rolando Já é fim de tarde Já estamos no fimzinho de tarde aqui Vou ver se vai rolar o esquema do teleférico Para eu poder filmar A bateria também não está Não está completa Eu não estou com bateria reserva aqui Mas vamos ver Vamos dar uma andada aí Para ver se a gente consegue Ir lá no teleférico Até daqui a pouco Galera, isso aqui é o mundo Tudo aqui é enorme Olha essas colunas Olha só As pilastras aí Tudo muito bonito Está tendo uma missa aí Está tendo uma missa Como eu falei galera Tudo aqui é tudo Muito grande Aqui é enorme A galera se perde aqui dentro Tem umas vias lá para baixo também Assim cara É independente da fé da pessoa Da religião Acho que vale muito a pena Você vir aqui Tirar umas fotos aqui Refletir Apreciar aqui A arquitetura Acho muito legal Olha lá o teleférico O teleférico está rolando Vamos ver Vamos ver de onde está saindo o teleférico Tem a entradinha ali Vou perguntar quanto que é Vamos ver quanto que é esse teleférico aí Se der boa aqui Vou levar vocês comigo lá Vamos que vá Pois é, cheguei aqui Já está fechado Acabou de fechar Que pena Mas aí Mas aí Se vocês quiserem conferir O preço está aí Passeio completo E de volta E passeio simples Quem quiser vir aqui Essa é a parada Olha o formato Como que é o O teleférico Acho que é meio padrão Acho que o O que eu fui lá no Chile Ele é parecido Bem parecido com esse aqui Bem bonito Estão fazendo uma reforma E esse estacionamento aqui É um mundo É muito grande Andar aqui até o final Lá pode colocar uns Uns 700 metros Brincando Olha essa belezura aqui Show de bola Tem um hotel Para quem quiser ficar No hotel de cara Para o gol Tem aquele hotel O imperador Eu acho que está O do Santo Graal Também Se você pegar a janela Para cá Tu vê Tu acorda com a basílica Assim De cara Então pessoal É isso Eu dei uma passadinha Aqui só para descansar Aqui na verdade Não estava programado Vir para cá Foi só uma passadinha Para descansar Para amanhã cedo Pegar a estrada Não sei que hora Eu vou sair Porque É a hora que eu levantar Eu vou pegar a estrada E vou seguir para Curitiba O menino ali falou Que o horário ali É 9h30 A partir da 9h30 Já começa o teleférico Mas enfim Eu acho que não vai rolar Porque eu vou Provavelmente Eu vou sair mais cedo Já quero sair daqui Umas 6h Então não vai rolar O teleférico Mas vou tentar fazer A travessia da ponte ali Mostrar para vocês também Para quem não esteve aqui ainda Eu já estive aqui Uma vez Tirei foto e tudo Só fui até uma parte E voltei Vou ver se está rolando aqui Isso aqui é lá na ponta Vamos ver Os teleférico são ali E é bem bacana Porque ele passa Porque ele passa Em cima da BR Até lá em cima Ele passa em cima da BR Bom Vamos seguindo o vídeo Aqui Galera Passarela da Féria Aqui você tem a vista ali Da principal E aqui pessoal E aqui pessoal Tem vários hotelzinhos aqui Vocês alugam bem baratinho aqui 100 120 Eu vi até ali na internet Por 80 Aí tem que ver Se você está vindo de carro Se você precisa de garagem Mas nessa faixa aí Bem baratinho Você consegue Aquele lá também Tem bem mais caro Aquele santuário Lá e o outro lá Faça de 300 A diária Mas tem hotelzinho aqui De 180 Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado aqui Desse vídeo rápido Aqui de Aparecida Aproveitei que estava passando aqui E vim gravar esse vídeo Para vocês E lembrando que Se você quiser saber Como que eu faço Para fazer os meus anúncios Viver essa vida que eu vivo Essa jornada nômade Né Livre Desgarrado De carteira assinada De hora Eu faço o meu horário Não tenho patrão Se você quiser Essa vida aqui Não tem nada a ver com Nada milagroso Não é enriquecer Em sete dias Mas se você quiser Viver esse estilo de vida aqui Você poder ir para qualquer lugar Que você quiser E trabalhar apenas Com o seu notebook Com o seu celular O link está aí embaixo Beleza? É uma comunidade Que só está crescendo Graças a Deus Já passamos aí Dos mil alunos E eu quero que você Também faça parte disso Então Vem com a gente Olha o tamanho Que isso aqui Galera Olha o tamanho O tamanho de estacionamento É tudo Enorme Aqui Você se perde Olha o quanto Eu já andei E a Basílica Está gigante Aqui Na tela Da câmera E a cidadezinha No alto Ele é show de bola Também O pessoal Indo para a entradinha Lá Então assim pessoal Aqui Como vocês sabem A passarela Da fé Então tipo A galera católica A galera que Fez suas promessas A galera que quer pagar As promessas A galera vem Ajoelhando Vem rezando E tal É questão de fé Cada um na sua Religião Na sua crença A gente respeita Todas as Todas as Religiões Todas as crenças E E é isso Acho importante A gente ter Essa Essa conexão De um lado de cima A gente na verdade A gente não é nada A gente A gente vai Tendo nossas conquistas Aqui mas A gente sabe Que a gente não é nada Um dia a gente Não vai estar mais aqui Um dia a gente vai partir Dessa pra uma melhor E Só vai com a gente A consciência Então é legal A gente ter Essa humildade Entender que A gente não sabe Nem da onde a gente veio A gente não pode Se achar melhor Do que ninguém É Jogar Deixar de lado Toda a prepotência E Ter humildade Respeitar o próximo Eu acho que Esse lugar aqui Vai Vale muito a pena Ser visitado Até pra isso Até como uma reflexão Olha só É aqui no finalzinho da passarela Tem um mini shopping aqui, ó Tem bobs Faça de alimentação Depois dessa caminhada aí dá pra Tomar um suco, comer um salgado Então eu vou voltar aqui Pra finalizar o O nosso vídeo, né Aí tem uma lojinha, tá ali, ó Parada sagrada, né E muito Muito prédiozinho um do lado do outro Eles aproveitaram bem aqui o espaço, né Daqui do bairro Sabendo que tem as peregrinações, né É... Nem sei como é que se fala o nome disso Me corrijam aí nos comentários Romaria, não sei como é que se fala Mas vem gente do Brasil toda Então eles transformaram essa área aqui, ó Um grande comércio E muito hotel Hotel, pousada Vocês aproveitaram bem Isso aqui tá parecendo, cara, sabe o quê? Cidade de leste do Paraguai Pra quem já foi na cidade de leste Dá uma olhada aí, vê se não parece Ali o centrinho ali da cidade de leste Bem parecida, né E ali é o estacionamento, hein Tá andando aqui, ó Estacionamento enorme Pessoal, e o clima aqui Tá muito bom Eu dei sorte, hein Peguei esse fim de tarde maravilhoso aqui Com esse clima bacana mesmo E é isso, olha só que coisa linda Como é que tá Deixa eu acertar a câmera aqui Tinho de tarde, show de bola Pessoal fazendo Pessoal pagando promessa Então é isso, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Curte, comenta Compartilha com seu amigo Não deixa de seguir, né Faça parte aí da nossa comunidade Já se inscreve aqui no canal Tamo junto, misturado Vem com a gente E fica aí com essa reflexão Esse lugar maravilhoso aí Termina o vídeo aqui E se você quer fazer parte Clica no link abaixo Grande abraço, galera Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau